Em Tapes, a loja por pouco é compra certa para a sua família. Roupas masculinas, femininas e toda linha infantil. Além do que há de melhor para você e sua casa. Venha conhecer nossa loja em Tapes, na Avenida Cisbrasil 552, no centro da cidade. Loja por pouco é simples ser feliz. O desligamento, que iniciará a partir do dia 31 de janeiro de 2018, se estenderá até 2023. Desde o início do ano, o governo do estado já vem realizando a entrega de kits gratuitos dos aparelhos de conversão digital para os participantes dos programas sociais como o do Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, Tarifa Social de Energia Elétrica, entre outros. Para conferir se você tem direito ao benefício, basta entrar no site de Seja Digital e clicar na opção Programa de Distribuição de Kits, informando o número do CPF ou do NIS, Número de Identificação Social. Em caso de dúvidas, a assistência social de Tapes está realizando de segunda a sexta-feira o atendimento à população, informando detalhes sobre o programa e realizando agendamento para a retirada do kit digital.